Recado do Tela, espectador, DDD3399111443, estou esperando sua mensagem, e o que eu ganho? Nada? É só um abraço, você quer só ganhar, né? Aqui ó, abraço, toma aí ó, aí ó, pode mandar sua mensagem, DDD3399111443, aparece aqui no telão, não esqueça seu bairro e sua cidade, é, se for no estrangeiro, coloca a pronúncia, como é que é o nome do lugar lá? Massachusetts, por exemplo, né? Massachusetts, Framingham, Waterbell, é o nome do lugar, é, eu tenho audiência nesse lugar, tudo aí, boa tarde, meu nome é Marcelene Nunes, eu te amo, ó, ela ama quem? Vamos ver, Nico, oi, manda um abraço pra nós aqui no bairro Eucalipto, em Teoflotone, Minas Gerais, você é o que lá? Que eu sou? Um milhão, isso mesmo, eu sou um milhão, e um feliz aniversário para Márcio, ontem foi aniversário dele, lá do bairro Eucalipto, ela, eu te amo ali, é pro Márcio? Ó Márcio, ó lá, eu acho que é pro seu, que ela escreveu, eu te amo, próxima! Próxima! Boa tarde, Nico, sou o Rosa de Patinga, do bairro Veneza 2, é assim que eu gosto, viu, Rosa? O bairro e a cidade, certo, hein? Abraço, fico com Deus, obrigado de nada! Ligadinha no Balança, que Deus abençoe, Rosa Nunes, próxima! Boa tarde, Nico, sou o Lúcio, aqui do bairro Cidade Jardim, GV, ligado no jornal, número 1, do Brasil, ele falou lá, ó, ele que falou, que Deus abençoe você e todos da equipe do BG, amém, tô precisando mesmo, viu, Deus abençoe essa equipe aqui, misericórdia, é, só eu sei o que eu passo, é, só eu sei o que eu passo com vocês dois aqui, boa tarde, Nico, tudo bem? Eu tô joia, tô bem, e você? Sou o Fernando de Aranova, Aranova que é pertinho, ó, Alpercata, ótima semana para nós, estamos aqui assistindo o melhor apresentador do Brasil, zil, 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 o melhor, falou, você viu? Melhor apresentador do Brasil, olha, com meus sobrinhos Daniel e Maria Alissa ali, estão eles, é férias, férias, viva a criançada, melhor do Brasil, lê pra mim que eu não tô conseguindo ler aquele pedaço ali, ó, estamos aqui assistindo só aquele pedacinho, bem alto, estamos assistindo... Melhor apresentador do Brasil! É isso mesmo, eu tava na dúvida, próxima! Alô, Bebiana! Ó, rapaz, que povo bonito, todo mundo com camisa igual, e conversa essa aqui, Oi, Nico, boa tarde, boa tarde, eu tô curioso, eu sou Elizabeth e meu esposo Carlos e nossos filhos, e o meu cachorrinho, Nick, Tiquinho, né, quase achei que fosse seu nome, e meu cachorrinho Tiquinho, ó o Tiquinho aqui, ó, esse é o cachorrinho, quero dizer que amamos muito o seu programa, Balanço Geral, parabéns a você e toda a sua equipe, que Deus abençoe a todos, somos do bairro Morado do Vale, Coronel Fabriciano, Bete, a loira, com o esposo Carlos e os filhos, e tem espaço pra mim nesse próximo churrasco, e eu vou com a camisa vermelha também, e com o meu cachorrinho de estimação, o Tobi, tá lá em casa, o cachorrinho. Boa tarde, Nicomedes, aqui é o Lindomar, morador do bairro Santa Paula e GV, grande abraço, alô Lindomar, nosso Santa Paula, Santa Paula, Trevo, Sertão do Rio Doce, Ascentamento Osiel, tudo é gente nossa. Próxima! Olha, o que que é isso? Opa, uau! Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. O meu nome é Gabriel, sou do bairro Alvamar, gostaria de dar os parabéns pra minha irmã Gabriele, que hoje completa 15 anos, e dizer que amamos muito ela. É, Gabriel, ela completa 15 anos hoje, vocês já fizeram a festa e não me chamaram. Mas de qualquer forma, viu, Gabriele? Que Deus te abençoe, debutante, você tá linda. Sua festa só não foi melhor por causa de um detalhe, a minha ausência, eu pus isso por causa dela. Próxima! De novo, outra pessoa. Ela é famosa. Boa tarde, Nico, tudo bem? Tudo jóia. Meu nome é Júlia, sou do bairro Ipem, governador Valadares, e vim aqui, eu já sei o que você vem fazer. Vim aqui desejar um feliz aniversário pra minha, sua prima e nossa amiga, a Gabriele, que está cobertando 15 anos hoje. Que o Senhor, nosso Deus, continue abençoando a vida dela, que ela continue essa pessoa maravilhosa, amamos muito ela, ela é maravilhosa mesmo. Felicidades hoje e sempre, por isso que eu homenageio ela, eu homenageei ela. Próxima! Olá, Nico, excelente tarde pra você e toda a equipe do Balanço, esse programa é top. É top, sabia? Divertido e animado. Top, divertido e animado. O melhor do Brasil. Sou o Alisson do bairro Turmalino e quero mandar um abraço pra toda a juventude que estará no Luau. Falando nisso, deixa um place, give me the... Não, 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 não. Aí, só, 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 só a camisa e o negocinho aí. Aí, garoto, é o negócio de pendurar lá, rapaz. Chama colar. Tipo da Vaiana. Aqui eu ganhei também, ó. Tá achando o quê? Aqui, ó. Luau, ó. Excelente tarde, diz lá. E toda a equipe do Balanço, esse programa é top, divertido e animado. O melhor do Brasil. Sou o Alisson do bairro Turmalino e quero mandar um abraço pra toda a juventude que estará no Luau FJU domingo, dia 14, às 15 horas, na Praça dos Pioneiros. Ei, Alisson, você não esperava por essa, hein, Alisson? Eu estarei presente também. Ah! Você achou que é só você? Guarda pra mim lá, Noik. Meus apetrechos e adereços. Obrigado. Daqui a pouquinho tem mais. Você pode mandar a sua mensagem no DDD 33 99 111 14 43. Obrigado a você que nos segue no Instagram da TV Leste e você que está com a gente na Fanpage, no Facebook.